Aviso! Este canal é apresentado por um profissional idiota com um mestrado em estupidez. Se és daquelas pessoas que gostas de levar este jogo a sério e que dependes dele para sobreviver, aconselho-te a não veres este vídeo. Para sua proteção ou segurança, tente não jogar com ele. Tente não falar com ele. Tente não ser amigo dele. Depois, não digas que não poste avisado. Oi, oi. Há mais lá de uma coisa a esperar. Pô, o que é que é este gajo? Larga-me o escudo! Há mais que estragar o escudo, eu depois vou vejo eles. Vem que o vejo. É, só vai para a gente. Ele é um paciente mental. Acho que o seu reporte... Faz um report, cara. A gente faz report. É, eu já lhe faço report. Vais ver. I don't think so! Está aqui um pouco sem morte. Obrigado, paciente mental. É um paciente mental. Ao disparar-me para o escudo, a dizer onde é que eu estou. Para os outros. É um paciente mental, esse gajo. Destrói o objetivo. Não é requerido. Tem um bombeco. É um paciente mental. Deixa o cara. Deixa o cara. Eu vou para a procura dos outros, pessoal. Burro da merda. Para para o escudo. Dá vontade. Eu estou... Estou... Bora lá aí. Eu já estou fazendo report. Eu tenho a manhinha que é estúpido. Deixa o cara. Eu já vais ver se eu não levo. Já fiz até uns diasinho que tenho a conta. Como é que tu burro que fiz do Zé, tio? Eu não vi que era o gajo. Estou a ver se eu não conheço. 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 Estou a ver se eu 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 conheço. Esse é o mesmo, hein. Devia morrer da alvore da altos pós. Não vou pegar essa outra vez. Olha. Vamos ver o que vai acontecer depois, meu. Sentimental. Não interessa. Eu não entendi. Isso aqui é sem rep... Olha, se ainda forem do clã deles, é isso que eu ainda faço repórter. Ainda nem um dia ou dois. É uma semana que fica sem a conta. Ai, é com o caralho, eu já volto até para trás. Lopes, repórter, Lopes, repórter, Lopes. Lopes, noob, repórter. Pai, 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 Pai! Aaaaaaaaah! Pai. Pai. Vai dar uma voltinha aqui? Lopes, repórter, Lopes. Pafa. Só que se bem eu vou dar uma voltinha aqui. Pode continuar aqui. Lopes, repór. Repórter, Pleyer, Pór. Vou jogar lá um coelho de Pai, Pó. Lopes, que és a mame minha mão de atalho. Nem falas nem o caralho, nem o do caralho. Não falas nem nem o do caralho, ficha. Vai a sério, é caralho. Enganho de mim. Teste a prática lá. Pô aí, maldinha do vício. Muito obrigado por assistirem a mais um vídeo aqui no canal do Mr. Lopes. Hã? Não se esqueça de confirmar de seguir o último vídeo, já que foi um grande sucesso. Muito obrigado pelo vosso apoio. Se quiserem ser meus amigos, sigam-me lá no Facebook, se quiserem falar comigo ou mandar-me para algum sítio daqueles mais confortáveis. E se és novo no canal, inscreve-te. Se gostas deste tipo de vídeos, inscreve-te. E já sabes, conto com o teu apoio e até ao próximo vídeo. Desde quexe.. Tudo sé com o seu apoio. No, é . No, ainda não já as o debido, o se identifico. No, ainda não tenho tempo. Tonto aqui vocês, já é o problema,雪in! A Ahmad, errou-me utilibu-me ou Muito obrigado. O dippedade em um pouquinho. Eu peryço suas experiências Çok eficientes. E você é a verdade definitividade concluíta. Tchau, tchau, gongas. Olha, aproveitem e metem os putos na peida. No balhão.